Olá meus amigos e amigas, realizando o seu sonho, um curso simples que começa do zero, começa daquela pessoa que ainda vai comprar o violão amanhã, desde a posição do violão até você tocar na noite. Todo feito com muito amor, muita simplicidade, muito fácil, não existe mais fácil que esse, lá onde você vai aprender batidas, né? Todo tipo de batida, você vai aprender dedilhados, você vai aprender a mudar o acorde na hora certa, vai descobrir o tom da sua voz, vai aprender todos os campos harmônicos, técnica para fazer as pestanas, afinal seu violão entendeu que é cifra, tá? Esse curso você compra pelo WhatsApp, entra no Zap, me manda ok, eu te mando todas as informações, você compra e recebe no mesmo dia pelo Zap, você baixa e guarda. Eu tenho um outro curso que é o segundo, muito importante, por quê? Porque ele tem 50 batidas, é um curso de batida, para quem tem dificuldade de batidas, né? E o shape das escalas pentatônicas, onde você vai fazer as escalas pentatônicas, para depois você fazer os solos que você tem tanta vontade de fazer. Agora, o terceiro curso é muito importante, por quê? Porque o terceiro curso, ele é todo, todo, todo de exercício. Você vai exercitar o teu ouvido, para tocar de ouvido, ouvir uma música na rua, chegar em casa, toca ela, tá? Você vai exercitar a mudança de acorde, descobrir o tom da tua voz, tá bom? Mudar, transpor a música de tom para tom, aprender todos os, é, treinamento de todos os campos harmônicos, você vai treinar, no outro tem os campos harmônicos, aqui você vai treinar, para decorar eles com mais facilidade, dominar, tá? É treinamento. Esse treinamento, ele faz com que você aprenda rapidinho, você treinou três dias, meia hora por dia, você já pega o conteúdo. É para tocar na segunda semana, na primeira semana, as suas primeiras dez músicas, tudo facilitado. Agora, para completar isso tudo, eu tenho 30 músicas cifradas com vídeo de batida e 60 músicas cifradas com vídeo de batida. São pastas, é só você entrar no zap que eu te mando as informações. Para comprar os cursos, você compra no link, que tem um link na descrição desse canal, no link que você compra, tá lá, cartão ou boleto, você compra os cursos. Agora, as pastas, só pelo whatsapp. E pelo whatsapp, você compra também os cursos comigo, com transferência ou depósito, na descrição, cartão ou boleto, ok? É só entrar em contato e aprender a tocar, tá bom? É para tocar na segunda semana. Valeu! Olá, meus amigos e amigas, pessoal que me segue aí, vou deixar para vocês Amigo, Erasmo Carlos. Essa canção é linda demais e eu pensei que já tinha colocado essa canção no meu canal. Eu estava acreditando que já. Por quê? Porque em algumas lives eu odeio cantando ela. Então foi o meu pensamento que estava no canal. Mas não coloquei, o amigo pediu e eu fui verificar, até disse para ele, não, está aí no canal, fui verificar, não encontrei ela no canal. Então eu lembrei, poxa, eu pensei que tinha colocado a canção no canal, porque eu cantei nas lives, né? Então hoje eu vou deixar ela, hoje eu não estou ensinando ela neste vídeo, vou estar simplesmente cantando essa canção maravilhosa e dedicando a cada um de vocês que me segue, que está inscrito no meu canal, seja homem, mulher, menino, criança, velhinho, você que está inscrito aí, você que me segue, que está sempre acompanhando as lives, assistindo meus vídeos, é para você que eu dedico essa canção maravilhosa, tá bom? E eu espero que você que não é ainda inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, porque aqui você vai aprender batida simplificada, você vai aprender acordes, música bonita, de grande sucesso que estão aqui, claro. Eu não estou aqui dizendo para vocês que sou um profissional nessa área, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, coisa que eu amo fazer, é cantar, tocar violão, então eu coloco aqui para vocês. Eu aqui, pessoal, não estou induzindo a ninguém a aprender música, a cantar música. Eu canto música porque para mim a música é uma poesia, é cultura, ela me faz bem, ela não me faz mal, a música não me faz mal, ela me faz bem. Porque eu vejo pelo lado poético, a construção da música, como eu sou compositor, analiso aquilo ali, e eu acho bacana a forma que foi montada a canção. Eu não escuto canção porque eu bebia ouvi, ou gostava de cabaré, eu nunca fui no cabaré, nunca bebi por causa de música, não bebo. Então, veja bem, eu sempre gostei da música por ser música, a música não me faz fazer nada de errado. A música não me faz mal, ela me faz bem, ela me ensina, ela é cultura para mim, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês. Olha só, quero dizer para você uma coisa. Se você quiser comprar o material que eu anunciei aí no comercial, que eu não sei se você ouviu ou pulou ele. Se você pulou, você perdeu a oportunidade de conhecer o material maravilhoso, que faz você tocar violão nos primeiros três dias. Se quiser comprar no cartão de crédito, você entra na descrição do vídeo e compra, tá bom? Se quiser comprar no depósito de transferência, pelo zap eu te mando as informações. Também tem músicas de pasta cifrada com vídeo de batida. Logo, logo, eu vou estar lançando o quarto curso de dois cursos de música para vocês. Vai ser top demais a forma que eu vou fazer. Você vai aprender a tocar música com dois acordes e todos os tons. Essa canção... Se você quiser ser membro, quiser ser membro desse canal, se inscreva com um membro quando eu tiver cem membro. Eu vou doar um curso de música para cada um dos membros. Fazer quatro lives no mês, quatro lives no outro mês. Para você pegar os conteúdos. É assim. Essa canção é muito bonita. Vou fazê-la aqui para nós. Depois vou deixar batidas e acordes. Eu vou deixar batidas e acordes. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas. Cabeça de ontem, mas o coração de menino. Aquele que está do meu mato em qualquer caminhada. Meu irmão, meu irmão. Eu me lembro de todas as lutas, meu companheiro. Você, quantas vezes, roubou seu pão de vermelho. O seu coração é uma casa de pontas abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Às vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé e carinho Me dá a certeza de que nunca estive sozinho Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Sorriso e abraço vertigo na minha chegada Você que me diz a verdade com frases abertas Você, meu amigo, o mais certo nas horas incertas Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber que esse cara é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber que esse cara é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber que esse cara é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber que esse cara é meu amigo Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Sorriso e abraço vertigo na minha chegada Você que me diz a verdade com frases abertas Você, meu amigo, o mais certo nas horas incertas Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber que esse cara é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber que esse cara é meu amigo Olha, pessoal, uma canção muito bonita e de grande sucesso Essa canção é muito bem construída É uma canção muito bem feita Vou te falar a verdade Erasmo Carlos e Roberto Carlos Com certeza eles meditaram muito para fazer essa canção Porque é muito bem construída Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo De tantos caminhos, de tantas jornadas E começar por aqui uma música dessa E construir até o final E fechar com chave de ouro desse jeito aqui Pessoal, é claro que a composição é assim Vem a inspiração E muitas vezes ela chega já com a música praticamente feita Até você que constrói a canção Você que faz a canção se surpreende depois Você olha assim e diz Poxa, como é que eu achei essas palavras assim, assim Elas vêm sujas na hora que você vai fazendo Mas tem muita música Você passa muitos dias para terminar ela Muitos dias lutando para fazer Não é fácil E isso tem que ter um dom de compor Agora é claro Que tem como você escrever uma canção Mesmo se você não tem um dom Escrever uma canção Chama-se letrista A pessoa que escreve a letra E um amigo colocar a melodia Que é a música Aí ela se transforma em uma música de parceria Mas tem Eu, para mim, por exemplo Eu faço a letra e a canção A letra e a melodia Já vem junto ali Eu escolho ali Vem na minha cabeça uma melodia Começo a cantar um determinado assunto E vou montando a música Mas imagine muito bem Uma canção dessa aqui Dessa forma Bem feita Muito bem construída Que não tem nada para corrigir nessa música Uma música que, com certeza A primeira coisa que eles usaram aqui Foi em grande sinceridade De um com o outro Na realidade de uma grande amizade Amizade de irmão Aquela amizade mesmo Verdadeira De você sentir De você confiar Saber da índole da pessoa Saber do que ele é capaz E dizer Esse é o meu amigo Que eu confio Eu sei quem é essa pessoa Eu conheço essa pessoa Porque o amigo de verdade Ele conhece Não só olhando Mas conhece por dentro e por fora Porque Por dentro Você sabe o que a pessoa É capaz de fazer E capaz de ser Então é isso aí gente Se inscreve nesse canal Meu muito obrigado Um abraço a todos vocês Está aí a canção dedicada A cada um de vocês Que é inscrito no meu canal Deixa aí seu comentário Tá E eu espero que você goste Dessa homenagem Que é feita para vocês aqui Que me seguem E você que está se inscrevendo agora Já está fazendo parte disso também Valeu gente Obrigado E aí E aí E aí